Eu sei que não é fácil esquecer alguém O que a gente ama, mas também Não vale a pena viver com alguém de trás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Solta a voz, solta a voz Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Deixa baixinho Deixa só a galera comigo Deixa só a galera Eu sei Esquecer O que que é? Mas também Viver com alguém de trás Agora pode ser mais forte Quando a gente está apaixonado Solta a voz, vai! Por quê? Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê